Lá na mata escura o galo cacarejou Nessa roda madringueira o jogo arrepiou Lá na mata escura o galo cacarejou Nessa roda mandingueira o jogo arrepiou Lá na mata escura o galo cacarejou Nessa roda madringueira o jogo arrepiou Olê, leô, o jogo arrepiou Quem não quer melar o dedo, não comido vatapá Quem não tem o couro grosso, nessa roda vai sobrar Quem não quer melar o dedo, não comido vatapá Quem não quer melar o couro grosso, nessa roda vai sobrar